LISTIGA LISTIGA URIELA MESTREARA GUETO PRODUÇÃO BOLOGIE Pó Pó Gelado caiu Envergonha de banha Cajeli e que cunha grita Bo Esse é o vo Bo Bo, tá ali agora o bo, 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 bo Mensha agora o bo, 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 bok, 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 bok F misunderstand! O cima vira veio chocar, acerto que tanta grita Bo, BOO, BOO, esse é o bo, BOW, BOT Talha agora o bom, bom, bom Mexe agora o bom, 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 bom Não sou a cuca, consumindo uma cuca por esse E eu sou a Eka, enquanto o Guia aproveita Dá-lhe agora o bo, bo, bo Deixa agora o bo, 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 bo Esse é o bo, 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 bo Dá-lhe agora o bo, 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 bo DJ, 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 não acaba o cota Já descei muito, não lhe dei o Yuri Marsal Bo, Bo, Bo Bixa nunca entra, já gastaste um milhão Em casa não tem pão, arroz não é feijão Handicap é bom, bom, bom Ambas marcam um bom, bom, bom Mais de um golo, nesse acoro Bo, 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 bo Bo, 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 bo Baruco bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobo Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa